Música E aí pessoal, tudo bem? Quem quer falar, Turma? Vamos continuar aqui A nossa série de abrir baús no Clash Royale Isso aí, vamos abrir nove baús E vamos tentar uma batalhinha Música 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 Vai me ditando aí que eu vou abrindo Falta o que é primeiro Tá, eu quero... Gats Vai ditando pra nós O que a gente vai ganhar A gente ganhou 70 tesouros Uma valquíria Uma valquíria é boa E nove arqueias Beleza, agora? Um... Outro gratis Outro gratis, vamos lá Hum... 73 dinheiro de novo Duas gemas Boa E... Um agente de batalha E... Nove bárbaros de elixir Vamos abrir agora o desafio Que o desafio era pra ser doze Vitória A gente ganhou duas e perdeu três Hum... Vamos ver Não vai vir muita coisa Vamos ver... Olha... 940 de ouro Hum... Um esqueleto Nossa, um esqueleto Porque é só um esqueleto Quatro espírito de fogo Só isso Só isso E agora vamos abrir qual do clã Ou algum de ouro Ou de prata Vamos abrir o de pratinha O de prata O de prata é o mais ruim Vamos ver... 54 de ouro Um... Cabana de bárbaros Isto E... Nove bárbaros Isso aí vem os bárbaros e a cabana dele Agora vamos abrir um de ouro Hum... Coroa Da coroa Da coroa É bom Vamos ver quanto de ouro vai vir Quatrocentos e oitenta e seis de ouro Duas gemas Hum... Cinco bombardeiros Um espírito de gelo E... Quarenta e um horda de servos Ah, tá pegou E... Sete horas de batalha Isso aí Agora vamos para... O... Do clã ou de ouro? De ouro De ouro Vamos abrir primeiro o de ouro que já tá pra abrir Vamos ver o que a gente tem Cento e sessenta e dois de ouro Hã... Três... Bárbaros de elite Vem mais alto Onze hordas de servos Quinze servos E mais uma E... Três... Mega servos Beleza Mais um baú de ouro Aham Mais um que tava pra abrir Aham Vamos lá Hum... Cento e oitenta e nove de ouro Muito bem Cinco espírito de gelo Muito bem Um coletor de edishir Isso Duas mini peca E... Vinte e quatro gigante real Nossa... Agora vamos abrir o baú que a gente vai ter que gastar dez gemas É Senão tem que esperar uma hora e meia daí é muito tempo É Ó Cento e oitenta e cinco de ouro Muito bem Hã... Duas requeiras Boa Três coletores de elixir Tá aí E... Vinte e seis servos E... Ó Ó um príncipe Mais uma a gente já... Já pega... Já dá pra fazer um upgrade É Agora vamos pro do clã Do clã Do clã geralmente é porradão É Vamos ver Vamos ver se vai vir o inteiro do clã Ó... Seis mil seiscentos e vinte de ouro Foi bom Quarenta bombardeiros Beleza Seis arete de batalha Sessenta e um espírito de gelo Ó Sessenta e sete cavaleiros Setenta e dois canhão Vinte e um mega servo E... Ó... Ó os guarda esqueletão aqui Aham Os guardas Beleza Agora vamos tentar uma batalhinha Aham Pra ver se a gente... Vamos mostrar nosso deck aqui Ó Esse Será que já da pra ganhar mais? Ó vamos melhorar a flecha Pra nós ganhar um nivelzinho E a flecha também dá uma melhorada Nível oito Isso ai Agora Aqui temos o A horda de esqueletos Não, o exército de esqueletos As flechas O balão A valkyrie A horda de servos Fúria Mago Infernalha Agora basta o meu Ah é Tem o teu deck também Qual o número? É o um e o dois Então o um Esse é o deck do Arthur Que é mosqueteiro Bombardeiro Espírito de fogo Gigante Bárbaro de elite Coletor de elixir Esqueletos E a x besta E o deck 2 É o zap Os goblins Lava hound Que é a nossa... É a lendária né? Nossa lendária Balão Golem de gelo Espelho Gigante E a fúria Esse é mais... Eu uso mais o segundo Eu tenho o 4 e o 5 Porque o 5 eu uso o príncipe O 4 eu uso as flechas Por enquanto eu tenho usado as flechas Para testar Vamos lá uma batalhinha Vamos lá Vamos lá Vamos ver se a gente vai vencer Viu um nó viu Ih é japonês Ih vamos ver Ah japonês é brabo Já perdemos Já perdemos Já perdemos Não precisamos nem lutar Tomara que o pessoal dê sorte para a gente Porque japonês é brabo da gente ganhar Ah Olha eles tem um litílio infinito Olha bota uma bota outra bota outra Geralmente eu vejo o nome É japonês e já me dá uma depressão Vai lá maguinho Dá uma força lá Ele vai atacar a valquíria Vai maguinho Ataca de uma vez Tem tronco Ih bestão Vai de uma vez Ah tá bom Vai besta Aí já foi Pelo menos ele já gastou um tronco E já gastou Vai botar um mago também Tá bom Bota as flechas Não 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 Eu vou Vou largar esses antes aqui Porque ele vai matar ele Mas daí Pelo menos eu dou um daninho nele E a minha torre termina de matar Beleza Agora eu vou largar o balão aqui Daí se ele me largar alguma horda de servos Alguma coisa eu largo as flechas em cima Vamos botar aqui Vamos botar aqui A fornalha Isso Vamos carcar a fúria aqui E aqui Ele lançou o Aquele dragão que O dragão infernal É esse bicho apelão Joga as flechas Já foi as flechas? Ah já foi Agora eu tenho que largar É esse aqui ó Que abre a order de servos Porque esse aqui Que é nível 2 Que eu nunca sei que dragão É dragão infernal Tu falou né? Ele é fraco quando vem muita gente Ele é bom contra um inimigo só Porque ele mata rapidinho Mas se for muitos Ele demora pra matar um de cada vez Não É que ele só atira Ele atira por uma coisa lá Que ele não sabe Ahn Lançar fogo Por isso que ele tem aquelas coisas nas costas Hum Então tá bom Vamos lá vaquilhazinha Vamos fazer o mesmo caminho da outra vez Bota o mago Ó Beleza Ele largou aqui ó O golem de um lado Eu vou largar o balão com a fúria do outro E o mago aqui Aí vai explodir meus troços tudo Deu um dano Vou largar A fornalha A fornalha aqui pra explodir essa ordinha de servo dele E mandar a minha ordem de servo pra cá Ele com certeza vai conseguir me destruir aqui Porque eu não tenho nada que ataque voador Usa flecha Usa flecha E esse golezinho vai me causar problema Usa flecha daí pra não sair Agora não dá A flecha vai ter que ser aqui Vai flecha Vai flecha Vai flecha Vai flecha Não vai Ah essa aqui foi roubada As flechas não foi Ah já era Moreno Japonês não dá pra brincar É não Japonês não sabe brincar É japonês não sabe brincar Tá bom Pelo menos já abrimos o baú Temos a nossa primeira derrota Documentada né filho E a gente perdeu o 29 troféu Acontece né É O que o pessoal tem que fazer pra gente continuar a série do Clash Clash Deixa o like e se inscreve no canal Isso é muito importante Deixa o likezinho Se inscreve no canal Dá uma conferida nas redes sociais do canal Que tá aparecendo em algum lugar da tela E nos comentários desse vídeo Se inscreve que é só canal parceiro certo E tchau tchau pessoal Fala pessoal beleza Dessa vez aqui ó Continuando nossa indicação de canais parceiros Vai ser uma indicação monstro Serão 15 canais indicados Então assim ó Prestem atenção Se inscrevam em todos Principalmente nesse Puxando a brasa pro meu lado Aula de história no web 3.0 Se inscrevam lá Deixem um comentário que eu retribuo na hora Certo pessoal É meu canal também Meu canal de aula de história Então vocês já sabem Mandou lá É a mesma coisa que tá Parceiro aqui do Retro Games BR 3.0 também Certo pessoal Tá com layout e arte nova Cortesia do pessoal da Nerve Games Nerve Gamer e Nerve Virus Se inscrevam no canal deles também E ajudem a gente chegar aos 200 inscritos Depois nos 300 A meta é 300 até o final do ano Eu sei que tá difícil Mas eu espero conseguir Aos poucos eu vou divulgando ele também Mas o principal É o Retro chegar a 1k Até o final do ano O primeiro parceirão externo Que eu vou indicar pra vocês É o Zoeira Land Certo pessoal Ele trabalha aqui ó Com cacetadas, zoeiras E também muita divulgação dos parceiros Pode ver que é intercalado Vídeozinho de zoeira Vídeozinho de divulgação Vamos ajudar aqui ó Um bugzinho do sininho sempre Sininho ativado 720 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 800 Depois 900 Rapidão Zoeira Land Próximo parceiro É o House Certo pessoal 202 Vamos ajudar a chegar nos 300 400 Rapidão Ele fez uma cobertura bacana aqui da E3 2017 Aquele evento de games que tem Famosérrimo no mundo todo Bastante vídeo Ele tem feito aqui os videozinhos do Inside Minecraft O Limbo Aquele jogo obscuro Muito legal Se inscreva no canal do Hay House Próximo parceiro O Rafael Games Certo pessoal Esse aqui é bem parceirão Tá sempre presente Se inscrevam Ele é top Tem Mortal Kombat Rodger Racer Tekken Resident Evil 2 Mortal Trilogy Donkey Kong Donkey Kong Country Returns Certo pessoal Se inscrevam Vamos ajudar a chegar nos 300 400 Rapidão O Rafael Games Próximo parceiro É a casa do Mario Que Mario Kkkkk A casa do Mario Nosso parceirão 266 inscritos 63 Vamos ajudar a chegar nos 300 400 500 Rapidão Ative o sininho Para receber as notificações God of War Evil Within A cobertura da E3 também Days Gone Dragon Balls e Fighters Trailers in Game Assassin's Creed FIFA 2018 Bastante gamezinho Bacana Se inscrevam no canal E ajuda a chegar nos 300 Rapidão Mais um parceiro para vocês É o X Lobo Games X ou X Lobo Games X Certo pessoal Call of Duty Resident Evil 4 Rainbow Six Final Fantasy Plants vs Zombies Plants vs Zombies Esse aqui é Aquele jogo que É na plataforma mesmo Ele é bem legal Garden War Fire Tentando lembrar aqui que é o W O GW Titanfall Certo Muito bacana Vamos ajudar a chegar nos 200 Depois nos 300 inscritos Muito rapidamente Vamos dar aquela força E ativar o sininho Do Lobo Games X Lobo Games X Mais um parceirinho Quase na metade Nosso parceiro novo aqui no canal O Clash Heroes O carro chefe dele é o Clash Royale 176 Vamos ajudar a chegar nos 200 Depois nos 300 Rapidão Bastante gameplay aqui ó Do Clash Royale O próximo parceiro É o Garcia Games and Play Certo pessoal Bastante gameplay aqui ó Do Clash of Clans Certo pessoal É o carro chefe do canal Também tem Clash Royale Clash Royale É capaz que não ia ter Se inscreva no canal dele ó 111 Vamos ajudar a chegar nos 200 300 Rapidão no Garcia Games and Play O próximo parceiro Que eu vou indicar pra vocês agora É o Omega Hellblazer Tá meio bacana né A arte também dele tá bem top Se inscreva no canal Ele não divulga a quantidade Mas ative o sininho Pra receber as notificações Os últimos que ele fez aqui Devil Within Resident Evil Revelations 2 Killing Floor Silent Hill Science Row Dead by Daylight Esse jogo é muito legal Se inscreva no canal do Omega Hellblazer Próximo parceiro Indicando aqui pra vocês É o Freak Gamer Certo pessoal 180 Vamos ajudar a chegar nos 200 300 Rapidão Aqui ó Tem o Dead Light Directors Cut Que é mais um jogo de sobrevivência Ao estilo Walking Dead Pro Evolution Soccer The Last of Us GTA 5 Watch Dogs Bastante jogo maneiro Vamos ajudar a chegar nos 200 300 Rapidão No Freak Gamer Mais um parceiro agora pra vocês É o Lucas Barreiro Certo pessoal Tá chegando aqui ó No 672 Vamos ajudar a chegar nos 700 Depois 800 Bem rapidão Tem bastante jogo aqui ó O Brain Out Que é o joguinho da String O desafio de rir com água na boca Esse é bem legal O tapete dele que sofreu GTA 5 Aqui ó E as suas possibilidades E também aqui ó Aquele joguinho de salvar o presidente Eu deixava morrer Resident Evil 7 Bem bacana Hoje já chegar nos 700 Rapidão O Lucas Barreiro Próximo parceiro Próximo parceiro É o Denilson Gamer Certo pessoal Game de Clash Royale Dica de aplicativos Joguinho do Uno Desafios Tem vlogzinho Tem a intro nova do canal Certo Se inscreva no canal desse jovens Aqui vamos ajudar a chegar nos 500 Rapidão O Denilson Gamer Próximo parceiro No caso uma parceira A Elaine Neri Certo pessoal 191 inscritos A gente chega nos 200 Põe nos 300 Rapidões Bastante dicas Tutoriais Sempre aqui no raminho Da beleza E das cosméticos Bem bacana Deixa o likezinho Recomendo aqui Para a mulherada Elaine Neri Certo Próximo parceiro É o Turb Games Certo pessoal 3,3,7 inscritos Vamos ajudar a chegar nos 400 Depois dos 500 Rapidão Last Day on Earth Último Dia na Terra Certo pessoal PES 2012 Se não me engano é a versão mobile GTA San Andreas Friday the 13th Android Gamer Bem legal E ela é a trollagem Que não pode faltar Nos canal novo Certo pessoal No Turb Games Se inscrevam E deixem o seu like Próximo parceiro Que eu vou indicar para vocês É o JS Games Certo pessoal 270 inscritos Vamos já chegar nos 300 400, 500 Rapidão Ele está apresentando aqui Um mod do Resident Evil 4 Que aparecem os pokémons Need for Speed Paladins Mais um do Need for Speed Certo Bastante gamezinho bacana É esse aqui que está procurando O Bendy and the Ink Machine Esse aqui é muito legal Se inscreva no canal deles Deixa o likezinho do JS Games E por fim Mas não menos importante Tem o nosso canal parceiro Aqui o Nova Exploração Clássicos Nova Exploração 92 inscritos Vamos já chegarmos 100, 200, 300 Rapidão Ative o sininho Para ajudar na divulgação Chegou até rimar viu Gamezinhos bacana Aqui ó O carro chefe dele É games de 8 bits Fantasizone Vence a ideia Mario Bros Castlevania Contra Mega Man Rastan Certo pessoal Golden Axe Bem bacana mesmo Só jogo retro Que é o nosso estilo de jogo também Se inscreva no canal Sempre reforçando Se inscreva também No Aula de História na Web 3.0 Ele é meu canal também Olha eu aqui Olha eu aqui Se inscrevam Deixa o likezinho Deixa um comentário Que eu retribuo com essa conta Ou seja, eu tenho duas contas Tem a conta do Retro Games E a do Aula de História Se inscreva na Aula de História Que eu retribuo muito na hora Assim que eu abrigo A Aula de História Faço a retribuição da inscrição Deixo o likezinho E estou sempre dando feedback Quando possível Muito obrigado pela atenção Se inscreva nos parceiros E até a próxima